Olá, a gente começa esta edição falando sobre coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 81,08% na Grande Ilha. Isso significa que dos 111 leitos disponíveis, 90 estão ocupados. No sábado, a taxa era de 57,66%. O salto de mais de 20% nas ocupações gerou preocupação nas autoridades locais. O governador Flávio Dino anunciou em suas redes sociais a abertura de mais leitos de UTI. Leitos exclusivos estão sendo destinados a partir desta segunda-feira. Pedir às prefeituras dos municípios do Maranhão que também adotem imediatamente medidas tendentes à ampliação da rede de atendimento à população de acordo com a realidade de cada cidade. Outra medida para conter o avanço da Covid-19 no Estado foi a suspensão de eventos de pequeno porte por 15 dias, anunciada em coletiva na manhã de hoje pelo secretário Carlos Lula. A partir de amanhã não está mais permitido aniversário, festa de pequeno porte, casamento, batizado. Aqueles eventos que a gente tinha autorizado de até ter 150 pessoas, eles estão suspensos por 14 dias. Estão suspensos por 14 dias em todo o Estado. Em todo o Estado. A gente vai reavaliar. A gente já tem uma reunião do COE marcada para a semana que vem para avaliar as medidas dessa semana. E daqui a 14 dias a gente vai reavaliar se a gente suspende ou se mantém a suspensão dessas atividades. Por hora, a gente não está limitando atividade de bar e restaurante, está limitando eventos de pequeno porte. Não está se falando em fechamento de bar e restaurante, mas de eventos de pequeno porte. E no meio de tanto fato preocupante, a gente traz agora uma notícia boa. Mais oito pacientes internados por Covid-19 que vieram de Manaus por conta da crise no sistema público de saúde da cidade, receberam alta hospitalar e voltaram para casa. Eles estavam internados na ala Covid-19 do Hospital Universitário da UFMA desde o dia 15 de janeiro. Os pacientes embarcaram ontem no Aeroporto Internacional de São Luís em direção a Manaus. Vamos falar agora sobre a vacina contra a Covid-19. Neste domingo, o governador Flávio Dino informou que pacientes em tratamento de câncer e em diálise agora fazem parte do grupo prioritário para a imunização. Franklin Dione tem mais informações. O governador Flávio Dino anunciou que a campanha de vacinação vai priorizar os pacientes ao com lógico e em diálise, grupo que antes não estava incluído nas prioridades. O governador do estado afirmou ainda que serão destinados novos leitos exclusivos para o combate ao coronavírus. Neste domingo, o governo do Maranhão recebeu do Ministério da Saúde novas doses das vacinas que serão destinadas exclusivamente para os profissionais de saúde que trabalham diretamente ao combate ao coronavírus e para os pacientes que fazem tratamento de radioterapia, quimioterapia e hemodiálise. E o assunto agora é ENEM. O prazo para solicitar a reaplicação das provas começa hoje e vai até esta sexta, dia 29. Podem solicitar os inscritos que não fizeram a prova por conta de doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, ou por questões de logística. A nova prova vai ser aplicada nos dias 23 e 24 de fevereiro. Para fazer a solicitação e ter mais detalhes sobre a reaplicação, é só acessar a página do estudante por meio do link que aparece na sua tela. E este foi o boletim de hoje. Se você quiser ver esta ou outras edições, basta acessar o nosso canal no YouTube. No Instagram você também fica por dentro de toda a programação. Eu fico por aqui, tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau!